Aqui na subida da Serra de Triunfo A galera aqui já está com muito esforço Todo mundo com energia 100% Esse rapaz ali é o mais ativo da turma Daqui a pouco nós estamos no pico da Serra de Triunfo Vamos gritar lá de cima para o lado da Serra de Triunfo vir Nossa amiga aqui está muito empolgada Já está marcando para a semana que vem de novo Mentira Mentiu feio A amiga me dá uma aqui está energia 100% A bateria é carregada Carregada Carregou Nós esquecemos o carregador Bem pertinho, bem pertinho Daqui a dois minutos nós estamos lá Então vamos embora A galera está empolgada O que eu assumo mais? O que eu assumo mais não faz? Bora Eu estou com medo de não sombrar Aqui olha o mamão Até a próxima